E aí galera, vou mostrar pra vocês um pouquinho da rodovia Anhanguera Tô aqui perto da Anhanguera, falta um quilômetro E eu estou indo no sentido São Paulo Vou mostrar o SBT pra vocês E vou mostrar a rodovia Anhanguera Um abraço amigo Um abraço 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 Sistema brasileiro de televisão. Aqui é a entrada. Aqui é o galpão da Jequiti. Galpão da Jequiti. Aqui é o SBT. Os amigos de fora de São Paulo. Sistema brasileiro de televisão. Fica aqui no quilômetro 19 da rodovia Anhanguera. Agora eu vou buscar minha filha para dar um passeio de moto. Um abraço, meus amigos. Tenham o respeito do irmão Cícero, hoje e sempre. Deus nos abençoe.